Esse é o de DHKZS porra, mais brabo da zona sul, quem não gostou vai tomar no cu caralho Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelinho Eu vou sentando na moral, eu vou sentar na sua festa Hoje eu vou te dar uma cança de pepeca Eu vou sentando na moral, eu vou sentar na sua festa Hoje eu vou te dar uma cança de pepeca Eu vou sentando na moral, eu vou sentar na sua festa Hoje eu vou te dar uma cança de pepeca Eu vou sentando na moral, eu vou sentar na sua festa Hoje eu vou te dar uma cança de pepeca Hoje eu vou te dar uma cança de pepeca Eu vou sentando na moral, eu vou sentar na sua festa É o DJ HK, o moleque é mais conhecido na púlula de piranha, é o HK caralho.